Vou seguindo e vou deixando na poeira Tanta saudade que cega o meu olhar Eu ganhei calos segurando esse volante De tanto querer voltar O meu destino está na linha do horizonte Onde o asfalto nunca pode alcançar A minha fé também me faz ser um Romeiro Nesse Brasil caminhoneiro Nesse Brasil caminhoneiro Brasil caminhoneiro Alô turma! E o nosso encontro hoje é daqui ó, direto da estrada Essa daqui é a Rodovia dos Bandeirantes, uma das principais do país Por aqui trafegam estradeiros de todos os rincões brasileiros É turma que vai pra Campinas, pro interiorzão de São Paulo Lá na frente vai se ligar ali com a Washington Luiz Pra quem ruma pra Brasília, pro centro-oeste brasileiro Enfim, viemos pra Rodovia pra conversar com os estradeiros E trazer o recado pra vocês sobre assuntos importantes do seu dia a dia Um deles é a tabela de fretes da NTT Assuntos que nós já conversamos direto aqui no nosso programa Mas que é sempre importante a gente estar tirando as dúvidas E saber se no dia a dia essa tabela está sendo cumprida Vamos falar também ó, sobre segurança nas estradas Tem os recados da nossa turma da estrada Enfim, é um cardápio bem variado pra esse nosso domingão Eu já começo acionando o repórter Wellington Rocama Que tá aqui ó, no pátio de posto, conversando com a turma da estrada Mas afinal, tá valendo ou não tá valendo a tabela mínima de fretes? As dúvidas da turma continuam Desde que foi anunciada como medida provisória A tabela mínima de fretes passou a ser válida em todo o território nacional No entanto, as discussões continuaram E as dúvidas também Algumas empresas seguiram a metodologia da tabela Hoje a tabela mínima de fretes está dividida em cinco grupos Carga geral, neogranel, granel, frigorificada e perigosa Encontrei aqui ó, o parceiro Nunes, ele é caminhoneiro autônomo E vai contar pra gente como é que tá a questão da tabela de fretes Parceiro, o pessoal tá respeitando as cargas que você tem pego aí O pessoal tá respeitando o preço da tabela? Cara, algumas estão, outras não Outras não tão querendo pagar, tá brigando, entendeu? Mas eu acho que a negada não tem que carregar, entendeu? Tem que carregar pelo preço da tabela Tanto indo como voltando Que é a tabela mais pedágio Só que a gente tá tendo muito problema com isso daí, né? Muitas empresas não tão pagando, né? Aí, tão me esperando pra ver o que vai acontecer Utilizamos a tabela de fretes para fazer os cálculos Nunes sai de Guarulhos, São Paulo Com uma cidade de Paulo Afonso, na Bahia Percorre uma distância de 2.300 quilômetros Ele transporta a carga geral O custo por quilômetro paga 89 centavos Que é multiplicado pela quantidade de eixos do seu caminhão No caso do Nunes, são 5 eixos Portanto, 89 centavos vezes 5 É igual a 4,45 reais Bom, 4,45 Que é o preço por quilômetro, né? Ele tem por eixo, ele tem 5 eixos no caminhão Vezes 2.300 quilômetros Que vai dar 10.235 Parceiro, esse valor aí Como iria, no caso, a sua viagem? Isso, mais hospedagem, né? Quem tá pagando a gente tem que pagar mais hospedagem E se a viagem de volta não tiver carga Você tem que cobrar o dobro Porque na volta você vai pagar a mesma coisa, né? É, esse que é o problema nosso, né? Na volta não tão pagando Ainda tá essa discussão ainda Mas vamos ver se a gente consegue Se ele colocar vezes 2 na tabela, ó Porque a viagem de ida e volta Que é o mesmo custo pela tabela 20.470 Mas o que é a grande dificuldade É conseguir esse frete aí Entendeu? Com esse valor, né, amigo? Com certeza Se o caminhoneiro fizer os cálculos E verificar que a viagem demanda um custo maior Ele pode cobrar um frete mais alto Para se tornar lei A tabela mínima de fretes Foi aprovada pela Câmara dos Deputados E também pelo Senado Agora falta ainda ser sancionada Pelo Presidente da República E a expectativa da turma é grande Para uma tabela definitiva Precisa muita coisinha ainda Para poder, como é que se diz Para poder melhorar Muita coisa ainda A gente ganhou Não ganha uma guerra Ganha uma vitória, né? Ganha uma... Aquele tal negócio O pedágio A gente ganhou aí, graças a Deus O eixo erguido O preço do óleo Baixou também A tabela do frete Ainda está lá em cima Eles já decretaram Que a gente vai pagar Vai fazer e tal Vai acontecer Mas aqui Na prática Não chegou ainda Eu faço Espírito Santo Pinhal Santos Guarujá Quantos quilômetros mais ou menos? 630 quilômetros Qual que é o valor do frete hoje? Ida e volta 4 4,540 Qual que seria o valor mínimo Para você assim Você pensando em uma viagem dessa Que você vai fazer de 600 quilômetros Hoje 600 quilômetros Tinha que ser no mínimo 5 mil Mais o pedágio De acordo com a carta Que você transporta Que é café Isso E ainda eu acho que não dá a tabela ainda Mas no mínimo Tinha que ser isso aí Esses dois parceiros Fazem o transporte de grãos Estão no puxa de melho Saindo de Goiás Para o Porto de Santos Já deu um bom passo O pessoal tem um entendimento Já Sobre a importância do transporte A importância do caminhão Porque a gente está aí Para ajudar o país Ajudar o agronegócio Ajudar ambas as partes Não para atrapalhar a vida de ninguém Mas também não queremos Que ninguém atrapalhe O nosso negócio O nosso segmento Porque Nós temos a manutenção Nós temos um custo alto Em manutenção E o caminhão tem que ter manutenção Com essa manutenção Você não vai ter menos acidente na estrada Com melhor rendimento Para o caminhão Esses Muitos acidentes Vão deixar de acontecer Com certeza Porque a manutenção É fundamental E sem Uma tabela de frete Um piso mínimo Por isso aí É impossível Se manter no negócio É impossível Se manter um veículo Em bom estado Que são No caso O básico realmente Do transporte É o custo no transporte Que realmente é muito alto E você tem que ter O mínimo possível Para manter o caminhão Um dia E também as suas contas O pagamento das suas contas E família para sustentar também Né parceiro Isso E a família A gente tem Toda aí uma Mas tem várias coisas aí Na vida da gente A gente tem que se sustentar Tem filho em escola Tem várias outras coisas Mas depois chega um filho Na faculdade Como é que você vai conseguir Manter um filho seu Dar um futuro melhor Para a família sua Com o filho Não tem como E agora se falta mais Uma fiscalização mais rigorosa Para provar essa tabela certinho Inventar ela certinho Para uma fiscalização boa E para ver se vai melhorar Essa tabela para nós Vale lembrar também Que a tabela mínima de fretes Será tema de uma audiência pública No Supremo Tribunal Federal Agendada para o dia 27 de agosto E a gente segue de olho Nesse assunto Wellington Rocama Para o Brasil Caminhoneiro Segurança é aqui Oferecimento CCR É por aqui que você chega lá E Labete Caminhoneiro O laboratório número 1 Em exame toxicológico Brasil Caminhoneiro Está de volta E o assunto agora É segurança viária Semana passada Você acompanhou com a gente Um trabalho interessante Realizado numa escola Em Brasília Foi o Garonze Que mostrou para a gente E hoje A gente vai acompanhar Mais um pouquinho Dessa história Crianças passando por rodovias Todos os dias Para irem à escola É uma situação comum No Brasil O objetivo De educar para o trânsito Não é formar Um condutor mirim Mas formar Um cidadão Que precisa entender As regras do trânsito E conviver De forma segura Com carros Motos Ônibus E caminhões E aí Você já tomou Um susto no trânsito? É que Meu pai Queria Travessar o carro Lá no vermelho E tem que parar Isso No vermelho Tem que parar Todo mundo concorda? Sim Muito bem E qual foi o seu susto? Foi quando eu e minha avó Estavam em planaltina E a gente foi atravessar E a gente fez o final de vida Aí Todos os carros pararam Aí Na estana que estava atravessando Uma mulher Veio com tudo E passou reto E passou raspando O carro na gente É Não pode fazer isso O maior Tem que respeitar O menor Levando conhecimento Para o ambiente familiar E cobrando O comportamento seguro De todos que o cercam Esses jovens e crianças Estão promovendo A mudança duradoura Estão praticando A atitude segura No trânsito A educação É capaz De trazer segurança viária E mudar a sociedade Para termos Segurança na estrada E salvar Muitas vidas Nós estamos aqui Na escola clássica Fé Sem Troco Com vários pais Parentes De crianças Aqui da escola E que são caminhoneiros Que sabem No dia a dia Onde que a segurança Afeta a atividade deles E o Levi Vai nos dizer aqui Afinal de contas O seu filho Tão novo Você acha que Já vale realmente a pena Ele estar estudando Questões do trânsito? Sim, a orientação é boa Prevenção Ter um adulto consciente Temos que ensinar A criança hoje As leis O que deve O que não deve ser feito Prevenção é o melhor caminho Ter mais tolerância Mais cuidado Porque a gente que é profissional Tem que cuidar Do que não é profissional Do carro pequeno Por exemplo Às vezes faz coisas Que dá para você evitar Um acidente Não querer firmar E falar Não, não vou Não, é quem tem que fazer É nós A gente sabe o que é o trânsito Está com o vivo Há muitos anos Então você tem que Prevenir o acidente Nós temos condição De prevenir o acidente Mas o aprendizado Não acaba Quando termina a aula Aliás Ele está só começando Porque é no caminho Para casa Que essas crianças Colocam em prática Aquilo que aprenderam Aqui na escola Isso que vocês aprendem Aqui na escola Vocês levam para casa? Sim! A educação no trânsito Nas escolas É uma semente Que plantamos Que trará resultados Sim Nas estradas Do nosso país Essa conversa Não termina aqui não Segurança viária É para ser tratada Todo dia Toda hora Nós continuamos juntos No rádio E nas redes sociais Porque segurança É aqui No Brasil Caminhoneiro Até o nosso Próximo encontro Segurança é aqui Oferecimento CCR É por aqui Que você chega lá E Labete Caminhoneiro O laboratório Número 1 Em exame toxicológico E se o assunto É segurança Vale o registro A rodovia Dos Bandeirantes É considerada Uma das mais seguras Do país Está sob concessão Do grupo CCR Que administra Essa e outras Rodovias espalhadas Pelo país E o grupo Desenvolve um trabalho Social interessante Nas cidades Às margens Das rodovias O programa Caminhos O programa Caminhos para a Cidadania Ele acontece desde 2002 Acontece em todas as concessionárias De rodovia Agora ele está sendo ampliado Está indo também Para o Metro Bahia Ele é um programa de educação Para o trânsito E meio ambiente Onde a gente trabalha conceitos De cidadania Trabalhamos com conteúdo Interdisciplinar Ou seja É um conteúdo Que ele pode ser colocado Em qualquer disciplina Trabalhamos com todas As escolas públicas Com crianças De quarto e quinto ano Então todos os municípios Aí do entorno Que querem fazer parte Desse programa Podem entrar em contato Conosco Para se inscreverem Esse ano São cerca de 350 mil crianças Nesses 114 municípios E cerca de 40 mil professores Que são atingidos diretamente Ao longo do ano A gente vai fazendo As oficinas de capacitação Vamos fazendo Algumas campanhas Como na Semana Nacional do Trânsito Essa campanha de distribuição Das cartinhas Feitas pelas crianças Nos hospedagens Fazemos um concurso De desenhos Onde essas crianças Os melhores desenhos Recebem uma premiação Sempre com temas Relacionados ao desenvolvimento Da cidadania Meio ambiente E segurança viária E daqui A gente segue direto Para o Mato Grosso Onde estivemos fazendo Uma série de reportagens Para o nosso programa E a turma Que roda ali Pela Grande Cuiabá Não está muito satisfeita Com o que anda encontrando não Essa aí é a Avenida da FEB Uma das principais vias Da cidade de Várzea Grande Liga o aeroporto A capital Cuiabá Cerca de 30 mil veículos Trafegam por aqui Todos os dias Ela é uma extensão Das BRs 070 163 E a 364 Por esses trilhos Era para estar funcionando Desde 2014 O VLT Veículo leve sobre trilhos Mas está assim Abandonado E os motoristas Que trafegam Nos dois sentidos Da avenida Convivem diariamente Com o risco De acidentes Qualquer vacilo Por aqui Pode ser fatal Essa turma Que está fazendo mudança Que faz frete E que roda por toda a cidade E que percebe bem As dificuldades Você por exemplo Está no teu cargueiro aqui Já passou muito apuro Dividindo espaço Com aquela linha do trem Que nunca termina Né companheiro? Com certeza Ali realmente Está muito perigoso Não tem sinalização? Não tem nada ali? Realmente não tem O povo ali Está sofrendo Com aquele pedacinho ali Está perigoso A gente vê alguns lugares Que o espaço é tão grande Que é fácil a gente medir Quase da altura Do para-choque Do teu caminhão Até o chão ali Verdade Verdade Ali realmente Está muito perigoso A lamura A lamentação E a preocupação Com aquele trecho É a mesma Essa semana mesmo Eu levei uma fechada ali O cara ainda pegou No canto da minha gabina Para não cair ali Eu fui obrigado A pegar no canto Da carroceria do cara Para não cair Com o caminhãozinho Lá em barco Porque se cai lá E espedaçar tudo Naqueles cones de cimento Ali é muito perigoso Aquela avenida ali Ali se você Debaraca um ônibus Ou se não Outro caminhão maior E o cara Dá uma puxadinha Você já cai ali embaixo Muito perigoso Nós precisava ter uma melhora Os nossos governantes Tinha que olhar Por nós Na verdade Que nós estamos aqui Somos sofrer Todas a cidade Estamos sofrendo Essa é a situação Do início da BR-364 Na cidade de Varja Grande Oferecendo risco Oferecendo perigo Para a turma Que está no 3 quarto Está no ônibus Está no caminhão Semi-pesado Está no extra-pesado Rondonópolis É o palco do momento E por lá Eu tive a oportunidade De ter dois dedinhos De prosa Com um parceiro Que roda Com o cargueiro Da Iveco E a gente continua Fazendo rastro Pelos lados De Rondonópolis No Mato Grosso E quem vai receber A gente hoje É esse moço aqui Walter Júnior Que é gerente De manutenção Da Bom Jesus Transportes Tudo bem meu irmão? Tudo bem Graças a Deus Há quanto tempo Já a caminhoneirada Que faz rastros Pelo Brasil todo Consegue cruzar Com os caminhões Adesivados da Bom Jesus? Desde 2003 Qual que é a receptividade A relação do motorista Com a marca dos caminhões? Então tem sido muito boa Tem muitos motoristas Que tem optado A sair das outras marcas Mais tradicionais Mais antigas Para trabalhar com o Iveco Pelo conforto E pela confiabilidade Que o caminhão Tem trazido hoje O Iveco tem evoluído Tem crescido Os custos dele Tem diminuído De manutenção As peças Tem sido mais acessíveis E o consumo dele Que é o grande vilão O nosso overhead Maior Da transportadora Tem diminuído bastante Walter Te agradeço Pela gentileza Meu irmão Sucesso no teu trabalho Com esses caminhões Zero quilômetro Tá bom? Obrigado Tá vendo só turma Quer conhecer mais E toda a gama de produtos Que a Iveco Coloca à disposição No mercado? Passa em uma concessionária Iveco São várias espalhadas Pelo país É Iveco Carregada de potência Eu tô de volta Pra falar sobre Faixa refletiva No para-choque E na carroceria Do caminhão São itens Obrigatórios Em todos os cargueiros Que fazem rastro Pelo país Confere só o recado Dos últimos anos Novas leis foram criadas Para aumentar a segurança Nas estradas Segundo a Polícia Rodoviária Federal Colisões traseiras e laterais Representam 58% Das ocorrências Que acontecem nas estradas E a maioria À noite Que é quando as faixas refletivas Têm que mostrar serviço A gente só consegue perceber A presença de um caminhão Sem a faixa refletiva A 20 metros de distância Já com a faixa Essa distância aumenta Para 200 metros Eu fui fazer o retorno Passou o caminhão Que eu pensei Que era carreta Depois a última carreta Que era bitrem Tudo apagado Se não fosse essa faixa refletiva Tinha batido O carro No caso de um acidente Maurício é da galera Dos barrigas de aço Ele faz todo o Mercosul Transportando ácido sulfônico É um produto altamente perigoso Usado para fazer sabão No Brasil e nas fronteiras Estão sempre de olho Na correta sinalização do tanque Os países mais Argentina e Brasil Principalmente Brasil Que está com todas as normas De segurança O Zé se aproveitou A parada no posto Para fazer uma revisão completa Aqui no sistema de faróis Do cagueiro Farol alto, farol baixo Farol de neblina Farol auxiliar Visualização é tudo na estrada Né, Zé? É verdade Tem que ter, né, meu? Se não tiver farol na estrada A luz queimada O guarda-multa E dá causa acidente também, né? Agora as faixas refletivas O pessoal também tem que ficar Muito atento com elas, né? Tem que ter Porque se houver alguma falha Na emumeração da carreta A faixa refletiva Com o farol do outro Caminhão que vem Dá para ver elas, né? O Alex trabalha Numa loja de acessórios Às margens da rodovia Regis Bittencourt Em Itapicerica da Serra Na Grande São Paulo E ele sempre recomenda Aos motoristas A troca da faixa refletiva Isso é um item bastante procurado Aqui na loja, né? Até porque se ela ficar desbotada E tal Ocorre que toma multa O caminhoneiro, né? E o Alex tem razão, viu? São R$ 127,69 Cinco pontos na carteira E o cargueiro pode ficar retido Para regularização A faixa custa em média Cinco reais Um investimento baixo Para os benefícios que gera Mas atenção, hein? Se ela não estiver escrito Aprovado Denatran Só vai ter efeito decorativo Pois é Mesmo sabendo da importância Metade dos estradeiros Rodam com as faixas sujas Em mau estado Ou fora do padrão Essa foi uma das constatações Da pesquisa feita pelo SOS Estradas Programa que visa reduzir os acidentes E aumentar a segurança nas rodovias Ela foi feita com 506 motoristas Em sete estados brasileiros O estudo ainda sugere ao DETRAN Obrigar os veículos militares A instalar o equipamento E que ônibus, caminhões e carretas Fixem a faixa refletiva também no teto Isso para que o veículo seja visto Em caso de tombamento Nós fizemos um estudo analisando Mil acidentes de caminhão e ônibus E percebemos que quando eles tombam E ficam transversalmente na pista Você não consegue ver as faixas Porque a faixa fica ou para o piso Ou para o céu Nós apresentamos essa sugestão A um comitê que está sendo criado No DENATRAN Tem pouco tempo nós estamos trabalhando nisso Chama-se LIMPATRAN Que é um centro de investigações de acidentes Onde a gente apresenta propostas Ideias simples que possam contribuir Para reduzir acidentes No caso dos veículos militares Eles não são obrigados a usar esse tipo de equipamento E a gente está sugerindo Que quando eles vão fazer a circulação normal Eles sejam obrigados a ter esse equipamento Que já provocava inclusive a morte de motorista Em acidente com veículo militar Pela falta da faixa refletiva Ver e ser visto parceiro É regra de ouro no trânsito E faz a diferença entre a vida E a morte nas estradas Fernando Riquetti Repórter Brasil Caminhoneiro Tem mais alô Tem mais recado que a turma Manda pra gente Olha só que figurinha Essa princesa é a Maria Júlia Filha do caminhoneiro Alex Richardson A mamãe Gabriela diz que nas paradas Ela adora ficar assim Na tampa da caixa cozinha O Vandame e a Rosane são da Paraíba E amam o caminhão rodotrem Eles estão sempre por perto da turma estradeira Tirando foto dos brutos E sonhando com o futuro na boleia Essa aí é a Bruninha Filha do estradeiro Bruno César de Recife Sempre que pode Ela pega estrada com a família Olha a selfie do Vitor Mais um caminhoneirinho do futuro Ele tem 9 anos, é filho de caminhoneiro E apaixonado pelos pesados A Mariana, de 2 aninhos Gosta de imitar o papai em ação Ela é filha do estradeiro Paulo Ricardo De Ribeirão Preto E a gente encerra com os cliques Do parceirinho Nicolas Filho do caminhoneiro Idênio E da Terê Ele é fã da caravana Cigabem Já fez amizade com todo mundo E todo ano marca presença Nas paradas do comboio No sul do país É hora do Música na Estrada O Iacir está chegando com uma banda Que promete animar o nosso domingão Vai lá Iacir O Brasil tem estrada O Brasil tem história De norte a sul De leste a oeste A gente tem uma música forte Uma música com personalidade Em cada região A música mostra a personalidade de um povo E hoje Brindando a gauchada Vai tocar pra nós O grupo Mate Quente Simbó! É mais um fim de semana E eu tô querendo ela Me arrume e me perco Pra sair enquanto dela A vontade de vê-la é tanta Que já fiz a programação É um jantarzinho A luz de velas E depois vamos pro chão Mas ela me nega tudo E faz tipinho de bobeira Fica de pico sem saber porquê Eu tô achando que ela quer Cair na zoeira Quer ir pro baile Pra dançar a vaneira Ela me laga e vai pro baile Pra dançar a vaneira E mole, mole na vaneira A noite inteira Ela me deixa aqui sozinha E vai dançar a vaneira E mexe, mexe na vaneira A noite inteira Moçada boa Vocês tocam é vaneira mesmo Vaneira Viajo pelo Brasil todo fazendo vaneira E quanto tempo de estrada? Mais de 20 anos de estrada Pra não contar a nossa idade, né? Nós começamos novinho já Mas cada um aqui parece que tem 25, 30 no máximo Mais de 25 anos de estrada É muito São Chimarrão Quantos CDs temos gravados? 10 CDs gravados 10 CDs gravados Sempre tocando vaneira Sempre tocando vaneira Os outros estilos gaúchos também entram? Ah, temos os nossos CDs Nós temos milonga Temos chamamento Valsa, rancheira E nós tocamos bastante tempo de bombacha Bem piochadito no mar É isso que eu tô notando Tô vendo um monte de gaúcho aqui Ele tá com um chapéu mais estilo São Paulo, Minas Gerais Vamos nós Você ainda vai com uma bonha, né? É que na verdade nós estamos em São Paulo há bastante tempo já, né? Nós somos uma banda Todos do Sul Mas estamos em São Paulo há bastante tempo E aí você acaba, né? Tendo que misturar um pouco Mas eu falo que a nossa bombacha tá aqui E conta pra nós Como é que foi esse processo de vocês saírem do Sul E virem morar numa capital tão grande como São Paulo? Nós começamos o projeto com o Mate Quente Tocando em churrascaria Em 85 Em 85 o Aldo Que hoje não faz mais parte da banda Mas que foi Quem começou o Mate Quente comigo Nós começamos tocando em churrascaria Na cidade de Osasco, em São Paulo Na época tocava churrascaria Tocava os gaita e violão nas mesas, né? E aí nós já tínhamos a ideia de montar uma banda Que era... Porque assim O palavreado gaúcho A gente sentia que a galera tinha uma certa dificuldade em entender Aí nós começamos regravando algumas coisas Nós temos Cabocla Tereza gravada em Vaneira Cabocla, dá pra tocar um peixinho? Vamos ver se lembra disso, Tani Há tempo eu fiz o veixinho Pra mim a cabocla morar Pois era ali nosso ninho Bem longe deste lugar E aí, né? Então vocês pegavam também a música caipira Colocava Vaneira Transformava numa nova linguagem E vamos que vamos E aí vamos que vamos E aí hoje já tá 25 anos de carreira aí E esse novo CD de vocês aqui? Esse trabalho é um trabalho ao vivo É um trabalho, na verdade, é o nosso show hoje, né? Aí a gente tem várias regravações Tanto músicas nossas como de companheiros Temos modão sertanejo aí também E é um trabalho bem dançante Vocês vão tocar pra nós agora? Vamos fazer agora Essa música é pra aquelas cozinheiras que Não pode tá dançando na hora que tá fazendo comida E ela fica dançando com a panela na mão lá na cozinha Vamos lá? Especialmente pras cozinheiras aí Música do Mate Quente Dança da paneleira Eu misturei a vaneira na panela E o swing da panela na vaneira Bem mexidinho surgiu a dança Da paneleira E essa dança é conhecida pelas cozinheiras Que mexia panela no compasso da vaneira Sem poder ir pro salão na sabão na cozinha E no tempero da vaneira Dava uma Mexidinha, mexidinha Sucesso no Brasil todo Vocês rodam o Brasil inteiro? Graças a Deus Graças a Deus Já fomos pra Rondônia Nós saímos Fomos de fusão pra Rondônia Rondônia Bahia 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 também Minas Gerais O Brasil inteiro Rio de Janeiro Mato Grosso Bahia tem Tem um povo que gosta da música gaúcha? Tem Tem CTGs na Bahia Sabe que gaúcha tem tudo que é canto do Brasil É fora do Brasil E aí a gente leva a nossa música A nossa vaneira Toda estrada tem sua curva Toda vida tem seu percalço E as curvas da estrada E as curvas da vida E como é que são as curvas do Rio? A curva do Rio é aqueles caras que saem pra balada Pras festas E acaba bebendo demais E aí tudo que vier segura Fica nem a curva do Rio Interessa o que vai chegando Vai segurando Vamos lá? Especialmente pra moçada que Que sai na noite e bebe demais Olha lá Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva do Rio O que vier Vai segurar Simão! Conosco não tem rosco Comigo não tem frescura Só que nem curva do Rio O que vier mais segura Quando eu caio na gandaia Bebo um estrago e fico louco Não existe mulher feia Depois que eu bebo um pouco Tudo que vier eu traço Pra que não escapa nada Me chamo de papadura O terror da mulherada São 25 anos de estrada 25 anos de mate quente De bailão gaúcho De bailão de música brasileira E a gente termina agora Eles vão tocar mais uma vaneira Daquelas De verdade pra vocês Te vejo na estrada Bora! Bora botar o povo pra dançar aí Simbora! Porta balanço! Essa noite nesse baile Eu quero me arrebentar O balanço que eu danço Não canço Pode apostar Pode entrar na madrugada Só tocando o vaneirão O gaiteiro morrente do gauchão O gauchão aqui tem fama Por toda essa região As mulheres dançadeiras E é daqui direto do Pátio do Poço Que a gente encerra o nosso encontro de hoje Mas não acabou não, viu? Tem mais Brasil Caminhoneiro No nosso site No Instagram E no Facebook Vai lá! São informações 24 horas por dia Pra você Um grande abraço pra todo mundo Que rodou com a gente Um bom domingo E até semana que vem! Conseguindo e vou deixando na poeira Tanta saudade que cega o meu olhar Eu ganhei calos segurando esse volante De tanto querer voltar O meu destino está na linha do horizonte Onde o asfalto nunca pode alcançar A minha fé também me faz ser um Romeiro Nesse Brasil Caminhoneiro Nesse Brasil Caminhoneiro Brasil Caminhoneiro Onde o asfalto nunca pode alcançar A minha fé também me faz ser um Romeiro A minha fé também me faz ser um Romeiro A minha fé também me faz ser um Romeiro